O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Dance Leaf. Está aí, meu querido? Ixi. Aqui necessita-se Var. Foi muito no detalhe. Purpurina. Purpurina. Caralho. Eu estou tentando ver alguma purpurina aqui na tela para dar o prêmio para o menino, velho. Eu vou pausar no momento que eu já não ver mais nenhuma purpurina. Mano. Que paquitinha, velho. Tem algum outro ângulo aí, Var? Me vê outro ângulo. Me vê outro ângulo. Ele defusou a C4 ou não defusou a C4? Aqui eu quero saber do chat. Vou fazer o seguinte. Vou depositar na conta dele e vou fazer um sorteio a mais. Combinado? Ninguém sai prejudicado nessa. Fiquei com o maior dó de dar repique nessa situação aqui. Cupom Profit, 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195, porque o cupom Profit dá 30%. Será que... Dá pra querer? Ah, fé. É o quê? De primeira? Quê? Se fosse no aprimoramento, teria estourado. Real. Mas tá bom, não tinha como saber não, velho. Sensacional. Sensacional. Vamos pegar uma Shadow autotrônica aqui pra ele. Depositamos 150 dólares, a gente ainda tem 180 de saldo. Maravilha. Mano, o mais surreal de tudo é que foi na primeira, literalmente na primeira. Não foi tipo nas primeiras 10. Não, foi na primeira das primeiras. Coideira. Vou fazer o seguinte, esquipar uns red primeiro, né? Pelo menos umas 100 esquipadas aí. Pelo menos 100. 40, 50, 90, 100 esquipar heads. Ok. Vocês não acham que seria um conteúdo legal a gente buscar um inventário temático vermelho pra ele? Ó, ele já tem umas skins, mas tipo, nada absurdo. Ele não tinha faca, ele não tem luva, mas dá pra gente fazer sim. Uma luva vermelha que não é tão cara seria essa, eu não sei falar se é Rezander Red ou Rezander Red. Essa daqui é fio de teste de 106 dólares. Dá pra nós tentar ganhar ela, sei lá, com dois dolinhos, três dolinhos. Se pagar, tá lindo. Cadê o aprimoras em uma skin de 700 dólares que você falou que ia fazer, salvo? Porra, mudei de ideia, mano. Aqui dá muito pra gente fazer um profit legal pra ele sem correr alto risco. Porque nas primeiras 10 já pagou quase o valor do depósito por completo. Tá ligado? E toma a luva. E toma a luva. E toma a luva. Irmão, já foi a faca e a luva só com o valor que depositou. 150. Tá lá. Eu vou cravar. Amanhã aí em Cologne, um time brasileiro pelo menos ganha. 100% de certeza. Se não acontecer isso, irmão, eu sorteio uma Alpe Dragon Lore Factory New Souvenir pra vocês, irmão. Aqui eu só tomo Red se o campeonato falar, ó. Ninguém vai ganhar essa porra, não. Tá os dois eliminados. Aí fudeu. Aí, guys. A luva, 771 reais. A faca, 732 reais. A gente ainda tem 149 dólares. Eu acho que dá muito pra gente montar um inventário agora na temática do Headline. Uma AK Headline, uma Alpe Headline, uma M4 vermelha. Qual M4 vermelha? Não dá pra ser... Não dá pra ser ela. Deixa eu tentar uma AK Headline pra ele. Ah, inclusive, porra. Deixa eu mandar a AK do vencedor do Insta. Ele respondeu. Todo dia eu tô presenteando algum inscrito lá no Insta com uma skin bem foda. Ele ganhou uma AK 47 Headline Stat Trek Field Test de 356 reais. De ontem foi uma flip, ontem foi uma faca. Então, se você não quiser ficar de fora, basta seguir lá no Insta. E nos stories que eu falo, ah, pô, responde a esse history. Quando eu falo isso, irmão, é porque é algum prêmio que tá valendo. Aí você só responde e você já tá concorrendo. Qual dessas AKs Headline será que é a Field Tested na moral? Field Tested é essa daqui, ó. De 21 e 30, eu acho. Com três olhinhos. Será que ela vem rápido? Ah, porra, a estratégia aqui, mano, é colocar, tipo, 50 centavos aqui e botar pra atorar, ó. Bota... Mano, se eu pegar só mais uma Alp Headline pra ele, eu começo a fazer loucura. Na moral mesmo. A Alp Headline Field Tested é essa, 71 dólares? Pode dar bom. Vou nessa de 48 com 50 centavos aqui, ó. Assim, ó. Ó, chegou a AK. Vamos ver se a gente acertou a Field Tested. Field Tested, ou com um adesivo bem legal. Bom, uns adesivos interessantes, né, uns 150 reais, show. Não sei se agora eu começo a meter o louco, ou se eu vou mais na Gude. Se eu for até 100 e não pagar essa Alp Headline, eu vou numa M4A1S Hot Rod. De maluco. De maluco total. A gente já ganhou pra ele mais de 200 dólares, quase 300 dólares, mano. Nossa, não dá não, pô. É mil dólares, ela? Nossa. Loucurada, hein? Ai, gelei. Ai, eu vou tentar, velho. Isso agora a gente quer é correr pro abraço. Saulo, você já me deu uma faca de mil dólares. Eu não, você ganhou no depósito que nós fizemos na tua conta no CSGONET. Ah, vai tomar. Mano, e pensar que se a gente tivesse ido nela de primeiro, antes de abrir a Saulo Mini, ela teria pago na primeira tentativa. Imagina, irmão. Aconteceu, óbvio. Se não tivesse acontecido isso, que seria, tipo, caralho, doideira. Aconteceu, óbvio. Agora a gente vai calcular quanto que a gente ganhou pra ele. 732 com mais 771 com mais essa AK de 150. Ganhamos pra ele 1.653 reais. Simplesmente 292 dólares, irmão. Porra, muito safe, pô. Dava pra ter feito um Profit maior ainda? Dava. Só que, porra, nós já tava com o dobro de Profit. Se tinha um momento pra gente meter o louco, era esse. A gente depositou pra ele 150 dólares e se transformou em uma Shadow Daggers Autotronica, uma luva Rezan, o vermelho, e uma AK Headline com os adesivos super interessantes. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. E o mais surreal que aconteceu aqui em sua conta hoje, foi que a gente abriu a caixa Saulo Minim pra ele, e na primeira caixa Saulo Minim pagou a Shadow Daggers, a faca mais barata da caixa. Mas pagou em uma tentativa, em uma caixa, de 1 dólar e 60 centavos, pagou uma Shadow Daggers de 105 dólares. Lindo. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Parabéns, meu querido. Tchau.